Somos autistas diagnosticados na fase adulta. E aqui são algumas de nossas características. Sensibilidade auditiva. Então, desde a minha infância, alguns barulhos, alguns sons, sempre me incomodavam mais do que outros. Como, por exemplo, o som de um espirro. Eu, além de ter hipersensibilidade a sons, também tenho hipersensibilidade a luzes. Então, às vezes, preciso ir para lugares mais escuros para me regular. Vivo abaixando o brilho da televisão. E no celular, uso ainda atalho de acessibilidade para baixar a luz ainda mais. Porque esses estímulos me geram irritabilidade e dores de cabeça. Eu sou uma pessoa muito literal. Então, o jeito que passa a informação para mim é o jeito que eu vou entender. Então, se alguém fala que a casa é do lado da padaria, eu vou entender que, literalmente, é do lado da padaria. E não, tipo, três quadros de distância. Ou se alguém fala nem que a vaca tuça, eu vou imaginar a vaca tossindo. Eu tenho seletividade alimentar. Então, eu tenho muita restrição a alguns alimentos. Ao cheiro dos alimentos e à textura de alguns alimentos. Ao ponto de eu vomitar e sentir muita ânsia de vômito. Isso me fez ter desnutrição leve por conta dessa seletividade alimentar. Eu sempre tive várias estereotipias, que são movimentos repetitivos. Como, por exemplo, ficar esfregando as minhas orelhas ou as minhas mãos. Outra característica que eu tenho é a rigidez cognitiva. Que, inclusive, atrapalha os meus relacionamentos. Por exemplo, esses dias eu discuti com o meu namorado e quase entrei em crise. Simplesmente porque a gente foi pedir um lanche e ele quis mudar a porção que a gente sempre pede por uma nova e totalmente desconhecida. E, claro, esse é um exemplo que pode parecer bobo. Mas imagina passar por isso a cada pequena mudança que temos na nossa vida. Eu sempre fiz muito mesquim, que é a habilidade de mascarar alguns comportamentos do autismo e também de imitar outras pessoas. Seja na expressão facial, seja na socialização, seja numa conversa. Outro sinal do autismo que eu tenho é a ecolalia. O que isso significa? É quando nós, autistas, ficamos repetindo uma palavra específica ou uma frase que acabamos de ouvir. Ou até mesmo ficamos cantarolando infinitas vezes um trechinho de uma música ou alguma frase que ouvimos. Eu mesmo fico cantando quase o dia inteiro aquele pedacinho da música do Brooke, do One Piece. Yo-ho-ho-ho, yo-ho-ho-ho. Lembrando que essas características de forma isolada não necessariamente vão definir um diagnóstico de autismo. Busque sempre a ajuda de um profissional.